Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser a abertura da nossa Caixa da Felicidade. Por que Caixa da Felicidade? Pessoal, já deixem nos comentários, comenta eu, quem se identifica aqui comigo. Quando a gente faz um pedido, fica ansioso, aguardando, vai todo dia quase lá no site do Correio, pra rastrear o pedido, né? A gente fica muito ansioso, esperando os produtos loucos pra pôr a mão na massa de uma vez e produzir lindezes para nossos clientes, certo? Quem mais aí se identifica? Deixa eu nos comentários. Pessoal, já deixa um joinha pra ajudar aqui na divulgação do canal. Compartilha o vídeo e te inscreve se você ainda não for inscrito. Vamos lá, então, pessoal, abrir. Eu não abri ela, só retirei a notinha. Vou abrir juntinho aqui com vocês e mostrar os materiais que eu estou recebendo, certo? Eu vou abrir aqui com a ajuda do meu estilete. Acho que dá pra vocês conseguirem visualizar, né, pessoal? Abri aqui com calma. Pra ver tudo o que veio de linha aqui dentro dessa caixa. Vamos lá. E está aberta a nossa caixa da felicidade, ansiosa pra ver o que tem aqui dentro. Olhem só, aqui são as lanitas, pessoal. Eu vou deixar pra vocês, aqui na descrição do vídeo, todos os contatos da minha fornecedora, Regiane Deiroli, certo? Materiais de ótima qualidade, pérolas ABS maravilhosas, com brilho incrível. Incrível. Olhem só, que tom maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse tom, pessoal. Vocês verem muito nos meus vídeos eu utilizando ele. Aqui são as pérolas ABS. Eu pedi esse tonzinho. Esse tom em verde maravilhoso, que eu quero trazer umas folhinhas novas aqui pra vocês. Então, já aguardem que em breve vai ter novidade aqui no canal, videozinho novo. Pérolas, bastante pérolas que eu pedi. Esse tom aqui, creme. O brilho delas é ótimo, pessoal. Ótima qualidade. Esse rosa é um tom de pink. Muito bonito esse tom, pessoal. Olhem só as craqueladas. Que lindo esse tom de rosa. Vou fazer várias coisas lindas com ele. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui mais pérolas. Deixa eu ver. Ai, olhem só, pessoal. Sou apaixonada aqui por essa peça. Olhem só que linda. Dá pra fazer um chinelo maravilhoso. Dá pra fazer na lateral. Dá pra cortar o chinelinho e utilizar ele também como se fosse em T. Olhem só. Que perfeição esses materiais. Piozinho de seda. Olha que lindo esse tom. É um pink. Deixa eu mostrar tudo aqui pra vocês. Aqui, pessoal, que eu pedi pra minha fornecedora. Esse corante para pérolas. Eu vou trazer aqui um videozinho mostrando pra vocês como é que a gente faz pra tingir. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar certos tons, né, pessoal? Então, a ideia aqui é a gente tingir as pérolas pra gente ter mais quantidade de cores, certo? Vou abrir aqui esse saquinho. Pra ver o que que nós temos aqui dentro. As tiaras, pessoal. A minha fornecedora, ela vende já essas tiarinhas encapadas. Super fácil de trabalhar. Economiza muito tempo da gente ter que estar comprando a tiara, encapando. É muito bom de trabalhar com elas. Tem essa mais fininha. Ela tem de todas as cores, pessoal. Vocês podem estar chamando ela, fazendo seus orçamentos, as suas compras. Podem ficar à vontade. Que ela terá o maior prazer em atender vocês, certo? Tem também essa outra. Eu vou trazer uma aulinha pra vocês aqui no canal. Ela é aquela acolchoadinha, sabe? Aquela mais altinha. Olhem só que linda. Os saquinhos, pessoal. Esses saquinhos de orgãs aqui, agora pra final de ano. É uma ótima dica pra gente estar embalando os nossos trabalhos, né? Pra entregar pra cliente. Fica muito bonito. Agrega muito valor aqui ao nosso trabalho, esses saquinhos, na hora de entregar. Aqui, mais um outro tom decorante. Olhem só que lindo esse aqui. Maravilha. É o nome da cor. Eu vou trazer a videozinha aqui, ensinando vocês. Ai, olhem só que linda esse modelinho de tiara, pessoal. Olhem só que diferente. Essa tiarinha, vocês encontram tudo com a Regiane, certo, pessoal? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Olha só que brilho dessa manta. Essa aqui é aquelas mantinhas cascalho, pessoal. Olhem só que perfeição, que lindeza esse tom de dourado. Agora, pra final de ano, a gente pode aplicar nos chinelos, pode aplicar nas tiaras, em várias coisas. É muito rápido de trabalhar com ela e o resultado fica maravilhoso. Ela tem vários outros modelinhos, pessoal. Vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Olha só que divino é isso daqui. Umas pedrinhas coloridinhas. Eu não abri a caixa antes, porque eu queria gravar aqui pra vocês. Pra gente conferir junto tudo que chegou. Olhem só que maravilha essa mantinha cascalho. Bem colorida, bem alegre. Tem uns dourados maravilhosos, que eu gosto muito de dourado. Essa também. Aqui temos mais pérolas. Bastante pérolas. Aqui também uns cristalzinhos de vidro. O pessoal que me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de pôr os cristais nos meus trabalhos, né? Além de deixar o trabalho maravilhoso, ele agrega muito valor aqui nas nossas peças. Olhem só esse dourado. Esse aqui é o número 6. Ela tem de várias cores, vários tamanhos também, pessoal. Aqui os entremeios. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Entremeios de ótima qualidade. Não caem as pedrinhas. E esse daqui é um pouquinho diferente. Olha só, pessoal. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Ele é onduladinho. Deixa eu pôr mais aqui na minha mão. Olha só. Ele é muito lindo, esse entremeio aqui. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Olhem só. Umas florzinhas para aplicação. Super lindas. Dá pra fazer vários trabalhinhos com elas. Aplicar no meio das florzinhas. Que vai ficar lindo. Aqui a nossa craquelada branca, de número 10. Também nossos trabalhos ficam perfeitos com ela. Gente, olha só esse cristal. Que maravilhoso. Ai, tá arrebentando o cordãozinho. É um branco leitoso. Olhem só que lindo esse cristal. Ele tem um brilho maravilhoso, gente. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui os Havaianas Slim. Ela também trabalha com toda a linha de Havaianas. Pessoal, Slim, Top. Podem. Ela tem todas as cores. Pode entrar em contato com ela. Esse rosegouro. Trabalhar com ele. Mais fiozinho de seda. Pérolas. Deixa eu mostrar pra vocês esse tom de pérola. Pessoal, vocês já viram que temos uma nova cor de chinelo, né? Da Havaianas. Aquela ferrugem. Esse tom de pérola aqui vai ficar perfeito pra trabalhar com ela. Vou trazer um videozinho aqui pra vocês. Um modelinho bem legal, utilizando esse tom de pérola. Então, era isso, pessoal. Isso que tinha na nossa caixa da felicidade. Espero que gostem. Fiquem à vontade pra chamar a fornecedora. Façam seus orçamentos. Conheçam um pouco dos materiais delas. Que vocês vão adorar, pessoal. São maravilhosas e de ótima qualidade. Certo, pessoal? Então, o nosso videozinho de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.